Salve, salve meus amigos do nosso canal, Toninho Vlog, tudo na paz com vocês, espero que sim, iniciando mais um vídeo por aqui Bom rapaziada, hoje eu vou fazer um serviço aí, eu vou trocar uma ideia com vocês, mano, tá calor pra burro em São Paulo E hoje, tô até suando rapaziada, porque eu acabei de fazer um trampo já Só cheguei em casa, almocei e tô saindo de novo rapaziada Eu resolvi gravar esse videozinho aqui, pra gente tentar seguir uma sequência legal de vídeos aí, fechou? Até o final do ano, pelo menos, né? Bom rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês aí, porque que eu consigo atender tantos prestadores de serviço, né? Vocês já devem ter prestado atenção, que eu faço retirada de entulho pra caramba Faço, busco coisa em obra, limpeza de obra, essas coisas, né? Bom rapaziada, na prática, mano, como que funciona, né? No primeiro contato com o cliente, ele não vem já de definitivo, já com intenção de fechar algum tipo de negócio, rapaziada Deixa eu passar aí meu amigo, obrigado O cara vendendo os ovos ali Então como que funciona, rapaziada? Eu vou falar pra você bem direto nesse vídeo aí, depois eu mostro um trecho de transporte lá, né? Tô indo lá buscar Cara, é simples, rapaziada Eu pergunto primeiro, faço o primeiro trampo com o cara e eu pergunto pra ele, qual que é o seu segmento? Então tem muito cara aqui que eu atendo, cara Que eles são pedreiro, marceneiro, pintor, tá ligado? Encanador, mano, tem de tudo quanto é ramo, rapaziada Aí, rapaziada Eu troco uma ideia com ele, falo, cara, quem paga o frete é o cliente, né? Se ele coloca junto com o valor do cliente, ele sim Aí o que que eu faço, rapaziada? Eu falo pra ele, eu passo o orçamento pra você do frete, seja pra tirar algum material, né? Como eu falei Eu passo o valor pro cara e já falo pra ele assim, ó Eu passo um valor já no limite dos meus trampos, certo? Cobro mais barato do cara Mas não barato de eu sair no prejuízo, rapaziada Eu cobro mais barato, eu tendo lucro, do mesmo jeito Poderia ter mais, mas eu reduzo o lucro E falo pro cara assim, ó Digamos Nesse trampo aqui, ó Que eu vou fazer Eu só vou buscar lá as coisas pro cara É pertinho aqui no Na região Eu cobro 150 pau Certo? E falei pra ele assim, ó Esse trampo aí dá pra você cobrar 200 pau do cliente E ele ganha 50, rapaziada Nossa, Toninho Puts, mano Eu sou mais que cobrar os 200, mano Você pode cobrar o que você quiser Desse jeito que eu trabalho Eu não fico sem trampo, mano É difícil de eu não rodar, rapaziada É difícil de eu não rodar Tá ligado? Porque eu já faço as divulgações online Ainda faço essas parcerias com o prestador de serviço Mano É difícil de não ter trampo, rapaziada É sério Tá ligado? Graças a Deus, rapaziada Não é só por questões dessas coisas Mas, cara Quando Deus abençoa você fazer um trampo também Vai longe, né? Então, eu só tô dando uma dica pra você Pegou o prestador de serviço pra fazer Pra fazer algum trampo Nesse primeiro trampo Você fechou e tal O trampo com o cara já era Né? No próximo trampo que tiver Eu já falo pro cara Mano, ó Trampo que você tiver Que o cliente vai pagar o frete Me fala Que eu vou enviar um orçamento Já falo pra você até onde Que dá pra você cobrar Pra você ganhar um qualquer também Né? Além da prestação de serviço dele Mas ele tá te indicando Ele pode fazer o serviço Com outras pessoas, rapaziada Esse é uma maneira De você fidelizar os caras Tá ligado? Fideliza os caras E já era, mano O cara sempre vai ganhar Ele vai indicar o seu trampo E vai ganhar também Tá ligado? Então, aí o que eu faço? Esse cara aqui mesmo É o terceiro trampo Que eu faço pra ele E aí eu falei pra ele Mano, cada saídinha lá Que for pra fazer isso Isso, aquilo Na região Isso, aquilo, outro Dá pra cobrar 200 conto do cliente, mano Você me passa 150 Beleza? Ele fechou, então Então é desse jeito Que eu tenho um monte De prestador de serviço E o valor pode variar, né, rapaziada Pela distância Né? Pelo trampo É óbvio que o cara Tem dia que o cara Vai fazer trampo na quebrada Ele vai com o carro dele Mas quando ele precisa carregar Alguma coisa que é mais volumosa Com certeza Ele vai te lembrar de você Na hora Vai falar Não, vou chamar o mano lá Já vou ganhar uma moeda também Certo? E já fica tudo certo, rapaziada Então é desse jeito Que eu consigo Os prestadores de serviço O prestador de serviço Ele sempre vai ganhar um qualquer, mano Nesse tipo de serviço Sendo seu parceiro ou não Ele vai pedir um orçamento pra você Vai passar pro cliente Se o cliente for pagar o trampo Ele vai passar Colocando um valor a mais De repente não vai conseguir fechar Entendeu? Então dessa forma Você já falando pra ele Ó, tô cobrando abaixo Dá pra você cobrar até tanto do cliente Que os caras cobram no mercado Por aí, mano E aí ele passa o orçamento pro cliente E certeza que dá certo, rapaziada É batata que fecha o trampo Então é mais ou menos uma parceria Né? Você reduz um pouco o seu valor Pra determinado trampo E fala pro cara Dá pra você ganhar X em cima Cobra isso aqui que é batata Aí já era, rapaziada Não fica sem trampo, não É um bagulho louco E eu tô no calor da bexiga, rapaziada Vou ligar o ventiladorzinho aqui, mano Cê é louco Eu tô suando, rapaziada Suando de verdade, irmão Então eu vou buscar as coisas lá, rapaziada Dá certo, rapaziada Tenta fazer aí na sua quebrada Tenta conversar com os caras Prestador de serviço É óbvio que os caras Que prestam serviço na quebrada mesmo Na quebrada É difícil de dar certo Né? Esses mano que eu pego Pra fazer os trampos Os caras fazem obra Em região nobre, né? Que nem agora Onde eu tô indo ali É aqui perto É perto do portal do Morumbi Lá onde eu trampava lá de De agregado com a cangula Fazendo as entregas do pão de açúcar Tá ligado? Ali é uma regiãozinha nobre O cara tá prestando serviço lá Entendeu? Então tem que ser os caras Que prestam serviço Em lugar bom, mano Né? Na quebrada não dá certo isso Tá, rapaziada? Isso vai dar certo Só no lugar Que os caras tem um Seja classe média pra cima Fechou, rapaziadinho? Então vamos seguindo lá Tá, Toninho Entendi agora Como que é o esquema, mano Mas como identificar O... O cliente Que... O prestador de serviço Cara, você precisa fazer trampo, mano Você precisa fazer trampo pro cara Se você vê que o cara Pediu um trampo seu a primeira vez E você foi atendendo uma região bacana Você já dá ideia Agora se você for fazer trampinho Na quebrada assim, mano É dificilmente o cara Vai querer fazer esquema com você, né? Porque às vezes já tem outro maluco Que presta serviço Mas é bom só o cara Que faz trampo Em outras regiões Tá ligado? Que você vai precisar rodar um pouquinho E tal Senão não dá pra você Reduzir o valor Pro cara ganhar um qualquer, né? Você vai fazer trampo Perto de sua casa Mas aí não vira, né, rapaziada? Hoje em dia Pra você cobrar sem conta É uma... Pra levar um bagulho É uma treta Imagina você ainda ter que Pagar comissão pro cara Entendeu? É importante você saber disso, né, mano? Região nobre, mano Você vai... O seu... Seus ganhos sobe mais rápido, mano Tá? A verdade tem que ser dita, mano Eu não... É... Você tem que dar um rolê Rodar pra caramba Trânsito e o caramba Mas é a verdade, mano É onde que os caras pagam Pelo trampo de verdade Entendeu? Porque não é que nem na quebrada Que tem um monte de carro A vontade pros caras Fazer trampo Na... Na região nobre Não tem, né, mano? Não tem carro de... De carga É... Disponível Em qualquer esquina Entendeu? Por isso que a mão de obra É mais cara Você tem que sair da sua região E atravessar a cidade Entendeu? Mas é isso, rapaziada Dá certo Pode fazer que dá certo E aí, rapaziada As coisas aí, ó Uma escada E umas plaquinhas De gesso Que sobrou Bora que bora Bom, rapaziada Tá uma escuridão aqui Deixa eu ligar o ledzão aqui Eita Agora clareou, hein? Então, finalizamos lá esse vídeo aí Esse vídeo, rapaziada Foi no mesmo dia Que eu subi o vídeo aí, né? Do... Do vídeo do leilão aí Fechou? Então, pra não ficar dois vídeos no canal Eu subi o do leilão primeiro Fiz uns trampos na rua aí E aí eu vou subir esse vídeo No dia depois Beleza, rapaziada? Então, é isso, né? Vocês viram que foi uma mãozinha Cheguei pra descarregar aqui no... Cheguei pra descarregar aqui no destino Aqui já tinha os caras Que trampam com ele pra ajudar E aí foi Dois tapas, rapaziada Então, é desse jeito, rapaziada Não adianta você Querer crescer o olhão também Tá ligado? Mano Mantém o ritmo Qualquer prestador de serviço Ele vai querer ganhar um dinheiro Nas suas custas Pra você fazer os transportes Isso é normal, rapaziada Então, já fica o alerta Se você estiver começando Com certeza Se o cara ficar desesperado Te chamando dia após dia Porque ele tá ganhando Qualquer nas suas costas Beleza? E aí já joga aberto E faz o negócio acontecer De forma natural, né? Pra ninguém ficar querendo Um querendo enganar o outro E já era, rapaziada Fica transparente É bom avisar Porque às vezes Você vai fazer o trampo O cliente tá lá E pergunta É que tá o valor mesmo Aí você vai E fala o valor errado, né? Então é importante jogar aberto Que fica mais fácil E melhor pra todo mundo Fechou, rapaziada? Então, finalizando esse vídeo Por aqui Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau